O próximo vereador inscrito, João das Cinco Irmãos, também do União Brasil. Com a palavra, cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. O motivo que me traz aqui hoje nessa tribuna, a gente sempre está cobrando a prefeitura, encaminhando, mas hoje é para agradecimento. Quero agradecer ao prefeito Rafael Greca, ao Eduardo Pimentel, vice, ao secretário Rodrigo, da ESMOP, Rodrigo, seu pre-intendente, o João Vidal, e o João da Labona, o chefe de manutenção urbana lá do Cajuru. O pedido do nosso mandato, desde que entramos aqui nessa casa, 2021, a gente tem feito um pedido ali da rua Rubem João Henrique Plois, que fica ali próximo a Sanepar, no Jardim Acrópole, no bairro Cajuru, era aproximadamente ali uns 50 metros, uma interseção que já tinha dos outros lados, mas estava incomodando muito a população ali, principalmente com barro e poeira. Então, agradecer a eles por esse atendimento, a população também agradece, essa importante obra que foi realizada lá. E também, quero falar ainda sobre sexta-feira, sobre o anúncio do governo estadual, que foi realizado no Palácio sexta-feira, juntamente com o prefeito Rafael Greca, com o Eduardo também, e com o Ratinho Júnior, nosso governador. Um anúncio de R$ 29 milhões para a infraestrutura da nossa cidade, e principalmente para o asfalto no Saibro. Esse importante mecanismo, essa importante ferramenta que a cidade de Curitiba tem, que se chama esse programa, Asfalto no Saibro, que leva mais dignidade para as pessoas. Ali o problema de poeira, de barro, com certeza vai ser sanado em muitas partes da nossa cidade, principalmente nas periferias, no SIC, no Cajuru, lá no Beraba, locais que ainda precisam muito dessa demanda. Muitas ruas, eu mapeei aproximadamente, no Beraba e no Cajuru, nós temos 50 ruas ainda a serem feitas. Algumas com problemas ainda da questão de ser oficializada para o município, mas já estão em trâmites também nesse aspecto de regularização. Mas, enfim, a gente fica feliz com esse anúncio, é uma pauta que sempre eu estou trabalhando, principalmente nas comunidades, estou todo dia no Cajuru, no Beraba, verificando e encaminhando, cobrando a prefeitura. Então, a gente tem que agradecer quando sai algo importante também, mas também sempre está cobrando, elevando a demanda da população para a prefeitura. Então, isso posto, eu quero falar também de ontem, estive no Consegue, do Jardim Botânico, a convite da presidente Elisa Tonetti e também da Guarda Municipal, Andréa, onde foi debatido algumas pautas ali do bairro, Jardim Botânico, que é ali, todo mundo conhece, obviamente, que eu tenho o parque ali, o Jardim Botânico, que é um dos principais atrativos turísticos da nossa cidade. Então, a gente esteve lá, vendo as demandas, algumas demandas a gente vai fazer encaminhamento para a prefeitura também, questões de calçada ali em torno do parque, que é a responsabilidade da prefeitura, também a questão de problemas das pessoas e situação de rua. Infelizmente, aqui na Regional Matriz, no centro, próximo à Rua do Ferroviário, a gente tem essa demanda muito grande, é um desafio, não só para a nossa cidade de Curitiba, mas um desafio para todas as grandes cidades do nosso país, o problema da drogadição, das pessoas que estão na rua. Então, a gente também apurou essa pauta lá, essa demanda, então, a gente vai estar caminhando para o FAS, para a prefeitura, alguns temas específicos ali, de alguns locais que estão realmente com muitos problemas. Então, a gente está aí trabalhando, a segurança também é a pauta, uma das pautas que a população mais se preocupa hoje em dia, a segurança, a saúde, até visto que nos fala Curitiba, no Fala Curitiba aqui o programa que a prefeitura tem, tanto na Câmara, é a demanda que é por segurança, essa sensação de segurança, não só a sensação, mas tem que ser aumentada, a gente sempre está pedindo, sabemos que a questão do recurso sempre implica, mas temos que estar debatendo, falando e cobrando para que se haja sempre uma ação específica e pontual. Seria isso, agradeço, presidente, bom trabalho a todos. Obrigado, igualmente, vereador João das Cinco Irmãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto